O Ministério Público do Estado do Piauí, por meio da 49ª Promotoria de Justiça aqui de Terezina, ajuizou uma ação civil pública contra o humorista Jorge Augusto de Carvalho, por danos morais coletivos contra a população LGBTQIAP+. O Ministério Público pede a condenação e que ele pague R$ 200 mil. Conforme a Promotora de Justiça, Miriam Lago, esse pedido do MP acontece depois que ele, o humorista, publicou vídeos na conta dele do Instagram com discursos de ódio e intolerância contra a população LGBTQIAP+. Em um dos vídeos, ele associa pessoas LGBTs a excrementos humanos. Em outros vídeos, ele queima bandeiras do arco-íris, símbolo histórico do movimento. Entre as falas dele, são mencionadas frases como Homossexualismo é errado, bandeira colorida LGBT, movimento nojento, homossexualismo é uma doença, uma aberração da natureza, não é questão de preconceito, é apenas minha opinião, fogo nas bandeirinhas coloridas, entre outros. A Promotora Miriam Lago frisa que essas ações e falas, elas estimulam o ódio e ataques à população LGBTQIAP+, o que é vedado pela Constituição. Caso ele seja condenado, esses R$ 200 mil que o humorista terá de pagar, eles vão ser destinados ao Fundo de Incentivo à Cultura do Estado do Piauí, ou seja, vai para o setor cultural, tá? A ação foi anunciada hoje pela Promotora Miriam Lago, o humorista é esse que está na sua tela, aí é uma imagem de um dos vídeos que ele postou nas redes sociais.